De que forma você acha que a arte pode promover transformação social, sobretudo nesses nossos tempos tão difíceis aqui no Brasil? Eu acho que o Partido dos Trabalhadores, desde a sua fundação, ele parte de um ato cultural acreditando que a cultura tem um papel fundamental no processo de transformação social. Eu acho que foi nesse sentido que o nosso partido foi extremamente inovador e trouxe uma participação muito grande da população brasileira no sentido dessas mudanças. Eu participei da fundação da CUT, que também estava envolvida pelo mesmo princípio, pelo mesmo estímulo de ir trabalhando a partir da cultura justamente uma conscientização social e usando a cultura como um elemento estratégico para a promoção, não só do processo democrático, mas também das transformações que fazem parte da nossa utopia. Então, durante todos esses anos, vimos trabalhando ativamente. Eu acho que nas administrações petistas, tanto em municípios como no estado e como no governo federal, nós temos trabalhado mesmo um aprofundamento e uma radicalização justamente da defesa da cultura, do processo transformador aliada à educação, à comunicação e conseguimos vitórias extraordinárias. No momento, estamos atravessando um período um pouco difícil, os recursos que nós tínhamos ampliado bastante hoje estão menores e a gente tem uma frente política aí bastante, vamos dizer, uma conjuntura que, vamos dizer, tem sido bastante difícil de a gente enfrentar, justamente porque em alguns momentos nós esquecemos que não bastava dar apenas, vamos dizer, as pessoas, a ascensão do ponto de vista econômico, mas que a cultura e a educação tinham que fazer parte desse processo mais intrinsecamente, mas, eu diria, de uma forma mais radical. Eu acho que, com isso, a gente está pagando aí um preço um pouco alto, mas eu acho que é tempo de a gente recuperar. Eu acho que o trabalho que nós fizemos na área da cultura e, principalmente, nesse perno de cultura, educação e comunicação foi bastante profundo. Hoje nós temos um plano nacional de cultura, tivemos projetos inovadores e mobilizamos toda a sociedade civil através das grandes conferências, são três conferências que nós fizemos. E hoje eu estou aqui no Congresso da CUT, entendeu? Que, mais uma vez, mostra a sua vocação democrática e está discutindo cultura justamente desse ponto de vista, desse momento tão, vamos dizer, crucial que a gente está vivendo. Eu tenho certeza que as pessoas que estão reunidas aqui hoje, através da CUT, elas vão ser, vamos dizer, fazer parte dessa mobilização geral pela defesa do processo democrático das instituições, tendo a cultura como bandeira. Viva CUT, viva cultura e o Brasil!